No Grêmio, o zagueiro Jeromel foi apresentado nesta quinta. Eu estou muito feliz, eu creio que é uma oportunidade que eu estou tendo de demonstrar meu valor. Eu já jogo lá fora há 10 anos e já tenho um certo nome, status e tudo isso. E venho aqui para mostrar também que tenho esse valor. E vou fazer tudo possível para ajudar o Grêmio a conseguir títulos. Eu tive a oportunidade de jogar em grandes campeonatos na Europa. Aprendi muita coisa, a experiência que eu tenho eu vou trazer para o grupo. Eu venho para somar, para ajudar, para tudo que eu aprendi, técnica, taticamente. Para pôr em prol do Grêmio.